Bom pessoal, agora estou fazendo a folga entre o conjunto coroa e pião. Fazer a folga entre os dentes. Já ajustei os parafusos, como eu tenho falado no vídeo anterior. Eu vou agora fazer a folga entre o conjunto coroa e pião. Eu deixei ele... Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Que fica melhor para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que é assim. Acho que é assim que dá. Se eu ficar aqui, não vai dar para vocês. Bom pessoal, deixa eu colocar aqui. Desculpem aí pelo... Pelo trânsito. Como é que eu fiz? Eu acho que é melhor para dar para vocês. Eu folguei essa porta aqui. Está folgada. Ajustei essa porta aqui também. Apertei para poder empurrar a coroa para cima do pião. E o pião está aqui, né? A coroa vem para cá. Tem que ser um pião. Você tem que fazer isso até não ter nenhuma folga. Ficar sem folga. Você balança, não vê zoada nenhuma, não vê folga nenhuma. Ok? Aí é que está zero. Você vem aqui e começa a apertar essa porta também. Apertar essa porta. Está até um pouco pesado. Já está empurrando para... Está empurrando o conjunto. Pronto. Dá uma pré-carga boa. A gente já escuta uma zoada lá bacana. Uma zoadinha, não tem? Já é uma folga bem pequena. Já que eu já pressionei ele todinho para cá. Está dando uma pré-carga boa. Eu vou aqui folgar essa porta. Folgar ela. Para poder o pião abrir. Para poder a coroa bem mais folga. Não sei se dá para ver aí, pessoal. Deixa eu ver aqui agora. Já que eu folguei lá, dois castelos. Eu vim para cá agora também aqui. Dois castelos aqui. Dois não. Dois não. É mais. Até você sentir... Uma pré-carga, né? Um peso. Aqui, ó. Já está com folga. Vou dar outro reajuste. Agora apertando. Vai ficar. Porque tem que estar precarga. Aqui e aqui, ó. As portas tem que estar apertadas. Porque quando a gente aperta aqui, ela fica pesada. No outro lado tem que ficar pesado também. Você tem que apertar para ficar pesado. Porque já fica já precarga muito. Deixa eu ver agora a folga. Bota uma pré-carga no relógio comparador. De dois. De dois, de três. Dois e meio. Alguma de dois. É só um minuto. Está muito grande. Bom, pessoal. Essa é a dica. A folga desse conjunto, ele é de... De vinte a trinta e cinco. Eu vou deixar com trinta. Vou deixar com trinta esse aqui. Porque ela tem uma besteirinha de empenho ainda na caça satélite. E outra dica também. A caça satélite, às vezes, você vai tirar a folga, né? Abrir a folga do conjunto Coroa e Pinhão. Você faz a marcação em quatro lugares. Marca aqui. Roda. Marca também no outro lado. Em quatro cantos. Você tem que ver a folga do conjunto. Tem que estar com trinta. Mas nem sempre fica com trinta. Só quando a diferença é novo, né? As pessoas tiram só para revisar. Mas nesse caso, essa diferença já foi mexida. A caça satélite já foi mexida. Então, é ter um pouco de empenho. Se você colocar trinta em um lado. No outro lado está com trinta e cinco. No outro lado está com vinte e oito. Vinte e seis. Vinte e sete. É uma perra aí não. Tá bom. Que é de vinte e a trinta e cinco. Se você colocar trinta e for para trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete. Não tem bronca não também não. Tá bom. Porque ele só passou somente dois décimos só. Ok? Então, essa é a dica. Antes, no começo, para tirar a folga do conjunto de pinhão. Foga essa folga todinha. Todinha. Cuidado para não sair, né? Foga ela bem. Pega essa daqui. Pressiona. Pressiona apertando. Para poder não ficar nenhuma folga. Você vai chegar um momento que você vai balançar. Não vai ter folga nenhuma nesse conjunto. Foga nenhuma. Quando não tiver folga nenhuma, né? Parou de balançar. Porque aqui tá batendo. Tá soltando a zoada. Tá com a pancada. Então, quando ele sair essa zoada. Aí é onde você vai vir aqui e apertar essa porca. Apertar. Dar uma pré-carga nela. Dar um apertuzinho nela. Com a chá de fenda. Cuidado para não se machucar. Ok? Aí depois você bota o relógio. E vai olhando a folga. Viu que ficou preso? Como é que você faz? Agora você vai folgar aqui, ó. Fogando a porca. Foga uns três castelos. Aperta três aqui ou quatro. Até pegar uma pré-carga boa. Né? Pegar um peso bom. Ver quanto é que tem. Você viu que chegou aonde você queria? Nos trinta. Rodou. Tem trinta e sete em um lado. Rodou. Tem vinte e seis no outro lado. Vinte e quatro. Não tem bronca. Tá bom. Mas deixa o cliente já avisado. Né? Dizerem que a caixa satélite dele já está com empenho muito grande. Que o certo na próxima vez, quando for mexer, é trocar a caixa de satélite. Beleza, galera? Fica de olho sempre nessa pré-carga. Nesses rolamentos. Você apertou aqui. Aperte. Dá uma pré-carga. Aperte bem. Aperte. Já deixa já alinhado também aqui, ó. Né? Com a trava. O furo com a trava. Já deixa já alinhado. Já com a pré-carga boa. Aí você vem pro lado de cá também. Dá uma pré-carga ali também boa. Aperta também. Precarga boa. Né? Deixa alinhado também o castelo. Depois você olha a folga. Porque tem que dar pré-carga nos dois lados. Já pronto. Já apertadinho. Olha a folga. Tá ok? Beleza. É só botar as travas. Bota um pouquinho de cola loctite. Estrava rosca. Viu? Loctite, trava rosca. Colocou. Deu um aperto bom. Aqui também deu um aperto bom. Lembrando que essa porquinha aqui. Não pode esquecer de colocar não, viu? Porque ela é pra... Pra guiar o mancal. Pra poder alinhar o mancal. Então... Você folga todinho os parafusos. Bota a porca, né? Isso aqui tá folgado. Tem que deixar ele folgado. Você bota a porca aqui na brecha. Depois aperta tudinho. Bota o outro. Bota cola loctite aqui também, ó. Cola aqui. Cola também aqui. Lembrando. Pra colocar a cola nesses parafusos. Deixa um apertado. Foga um. Bota a cola. Aperta de novo. Depois tira o outro. Não pode tirar os dois de uma vez, não. Ok, galera? Então, tchau. Essa é a dica. Beleza? E se inscreva aí no canal. E ativa o sino. Pra receber mais vídeos. Beleza? Tchau.